Há um propósito eterno Há uma razão pra existência Ambições e outros sonhos Um dia cairão ao chão Um dia cairão ao chão Te ter como maior tesouro Te amar como a nenhum outro Tua grandeza descoberta E toda a terra saberá E toda a terra saberá Somente Tu és digno de exaltação As coisas desse mundo antes a Ti perdem valor Somente Tu és digno de exaltação E Tu serás reconhecido Rei dos corações E tudo é pra Tua glória E tudo é pra Teu nome E tudo é pra Tua glória Seja suprimento em tudo que eu fizer E tudo é pra Tua glória E tudo é pra Tua glória Seja suprimento em tudo que eu fizer Seja suprimento em tudo que eu fizer E tudo é pra Tua glória E tudo é pra Tua glória E tudo é pra Tua glória E me envolva E me envolva Na Tua história Minha vida Pra Tua glória E minha vida Pra Tua glória E me envolva Oh 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 Tu és meu prazer Meu Deus, Tu és meu prazer Me envolva na Tua história Minha vida pra Tua glória Me envolva na Tua história Minha vida é prestígio, Jesus Me envolva na Tua história Minha vida pra Tua glória Me envolva Meu Deus, Tu és meu prazer 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 E tudo, tudo E tudo é pra Tua glória E tudo, tudo E Tu é pra Teu nome E tudo é pra Tua glória Sejas o primeiro Tudo que eu fizer Tens feminência Te damos feminência em tudo Nesta noite Nesta noite Mais uma vez Te entregamos, Jesus Tudo, 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 tudo Pois tudo é pra Ti E tudo é pra Tua glória Tudo é pra Tua glória Tudo é pra Tua glória Tudo que fazemos, Jesus Queremos transbordar do Teu amor E encher a terra Transformando todos os cantos do mundo Com Tua glória Com Tua alegria Com Tua paz Com Tua esperança Pois tudo é pra Ti Tudo vem de Ti E volta pra Ti Tudo é pra Tua maior E... DMe sola Todes Dых o que derrotam Minha vida ATe layered todas as prox tomas Ehh Dete 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 Minha vida E me envo na tua história Me envo na tua história Tudo que fazemos, Jesus Não teria sentido se não estivesse em você Os transbordem com mais, com mais, com mais Do Teu amor Transbordem Teu amor Transbordem Teu amor Sou livre, sou livre Transbordem Teu amor Transbordem Teu amor Sou livre, sou livre Transbordem Teu amor Transbordem Teu amor Solíveis os mentores Solíveis, solíveis Deus doig tela Eu vou Deus doig tela Solíveis, solíveis Deus doig tela Eu vou Deus doig tela Eu vou Sou livre, sou livre Transgordo em Teu amor Sou livre, sou livre Transgordo em Teu amor Transgordo em Teu amor Sou livre, sou livre Transgordo em Teu amor Transgordo em Teu amor Sou livre Um, dois, três Sou livre Transgordo em Teu amor Transgordo em Teu amor Sou livre, sou livre Transgordo em Teu amor 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 Sou livre, sou livre